Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal, o Roborz falando aqui com vocês. Galera, primeiro de tudo eu queria agradecer a vocês aí, pelo retorno de vocês nos meus vídeos, pelo feedback, principalmente vocês estarem se inscrevendo no canal. Tô muito feliz, principalmente com a série da Rappi que eu tenho feito aí, sei que eu tenho ajudado demais vocês. Eu também não queria deixar de pedir aqui pra vocês se inscreverem no canal, se você é novo por aqui, né? Se inscreve no canal, ativa o sinos pra você receber todos os vídeos, deixa o seu like que isso ajuda demais e o YouTube tá divulgando os meus vídeos. E no vídeo de hoje, galera, eu vou responder algumas dúvidas aí que surgiram referente aos vídeos que eu postei. Então, presta bastante atenção nesse vídeo que eu tenho certeza que eu vou acabar respondendo alguma dúvida que talvez você tenha. A primeira dúvida, galera, é sobre aquela telinha de erro que aparece no Smart Mail. Você acaba de fazer o seu cadastro ali, você vai logo no aplicativo e fica aparecendo uma mensagenzinha bem embaixo da tela de erro. Galera, essa mensagem é normal, porque o aplicativo Smart Mail quer que você cadastre ali no aplicativo o seu MEI, né? Porque o aplicativo foi feito pra isso, né? Pra que as pessoas tenham a facilidade de gerenciar o MEI, vamos dizer assim, o CNPJ. Mas não é preciso, como eu já falei nos vídeos, basta você cadastrar com o CPF ali que tá tudo certo, tá bom, galera? Você pode usar a plataforma normal, você pode fazer tudo ali, transferência dentro da plataforma normal, porque essa mensagem de erro não implica em nada, tá bom? Ela apenas quer que você pague aí a taxa mensal, pra que você tenha acesso a todas as funções, mas pra nós, entregadores, as funções, pra nós, não servem de nada, a não ser a de transferir o dinheiro pra nossa conta, beleza? Galera, quando toca uma corrida da Rappi pra você, na tela ali você vai ter aproximadamente uns 25 segundos pra aceitar a corrida. E nessa tela, a Rappi vai falar quanto você vai receber pela corrida, quantos KM você vai rodar, e se você vai ter que fazer a compra ou não. Se você tiver que fazer a compra, a Rappi já vai colocar ali o valor da compra que você tem que fazer, tá bom, galera? Então, quando toca a chamada pra você ali, na primeira tela você já consegue ter todas essas informações. Outra dúvida era sobre a questão de dois pedidos. Eu acabei não falando no vídeo, mas a Rappi pode sim acabar colocando aí dois pedidos pra um entregador só fazer. Quando toca esses pedidos, normalmente a Rappi vai colocar ali numa ordem, vamos dizer assim, pra que você faça esses pedidos, né, num roteirozinho, e normalmente você vai retirar esses pedidos do mesmo lugar. Então, eu não sei exatamente como funciona fazer isso, vou ser bem sincera com vocês aí, mas já vi casos, já vi as pessoas falando que realmente acontece, né. Tocou pra mim uma vez, pra não dizer que eu nunca peguei, mas eu acabei cancelando o segundo pedido, porque eu fiquei com receio de fazer, fiquei com medo, sei lá, acabei não fazendo. Mas você pode sim acabar ficando com dois pedidos aí seguidos, um dentro do outro, pra poder fazer dentro do aplicativo da Rappi. Outra dúvida sobre os cartões, né. Como eu disse no vídeo, a Rappi, no meu caso, ela me deu um cartão de crédito pré-pago. Ela pode dar também aí, pra vocês, é um cartão de débito, né, e esse cartãozinho de débito, ele vai ser usado principalmente pra fazer o saque no caixa eletrônico, pra aqueles clientes que fazem o pedido aí de dinheiro e tudo mais. Lembra que eu falei que no nível 4, você, entregador, pode fazer isso? Seja qual for o cartão que ela te mandar, use ele pra fazer as compras, tá bom? Lembra sempre de quando você for fazer as compras ali, pagar pelo cartão. Outra dúvida que a pessoa falou, Renan, toda vez que eu fizer uma compra, eu tiver os produtos pesáveis, eu vou ter que tirar foto de um por um no caixa? Vai, cara, infelizmente a Rappi é muito ruim quanto a isso, né. A pessoa até comenta da Corner Shop, fala que não precisa fazer isso na Corner Shop e tudo mais. Eu não sei dizer, porque eu tenho cadastro, mas ainda não tô ativo na Corner Shop, tô esperando ativar pra poder começar a fazer corridas, mas da Rappi, infelizmente, é assim, cara. Vamos supor que você tem lá, banana, laranja e maçã. Passou a banana? Foto da tela. Passou maçã? Foto da tela. Enfim, vai ter que tirar foto de todos, tá, galera? Uma outra dúvida que a galera também tem perguntado muito aí dentro do aplicativo é a questão do pagamento. Se toda vez que você for adiantar o pagamento, vai ter que pagar a taxa. Sim, galera, como eu falei no vídeo, se você quiser receber toda semana e for fazer adiantamento do pagamento, você vai ter que pagar essa taxa de 1,99% pra Rappi, que ela vai descontar em cima dos seus pagamentos. Beleza, galera? Então, essas foram algumas dúvidas. Você tem dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua dúvida, o que você tem de dificuldade, que eu vou procurar aqui responder vocês com o vídeo pra que fique claro pra todos vocês, tá bom? Muito obrigado, galera, por ter ficado até aqui. Até os próximos vídeos e é nóis! 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 Tchau, tchau.